Lançamos agora na ROG o novo programa de Mentoria e Liderança Feminina do IBP. O programa de mentoria Elas Movem a Energia, uma palestra da Mira Noronha. Desde vocês, agora com a Mira. Estamos aqui no estande do IBP, no evento que é conhecido como ROG, um dos maiores eventos da indústria, para lançar o programa Elas Movem a Energia. Programa de mentoria do IBP, que vai trabalhar a base do autoconhecimento, a sua autoliderança, a sua expressão como líder, através de mentorias, networking e muita conexão. E qual a importância da mentoria para as mulheres? A mentoria é o seu momento de sair do isolamento e vir para a luz, estar em contato, estar em conexão, aprender sobre você, aprender sobre o outro. E é só no contato que a gente faz isso. Muito legal, né? Se você, mulher, quer se desenvolver para assumir sua primeira posição de liderança, entre em contato conosco através do e-mail unibp.org.br para saber mais informações.